Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou a Liliane. Antes de começar, eu queria pedir você que é novo aqui, você que tá passando aqui pela primeira vez, que ainda não é inscrito, inscreva-se, ajude o canal a crescer. Clique também no sinozinho ao lado, que é pra ativar as notificações e assim não perder nenhum vídeo novo assim que ele for lançado. E não esqueça de compartilhar com os amigos. Dando continuidade, hoje eu vou ensinar pra vocês o coração com a letra R, tá? Eu vou colocar aqui do lado da minha mão, que é pra vocês terem noção de tamanho. Aqui eu fiz ela no tamanho da pérola número 6, mas se você quiser ela menor, você utiliza pérolas menores, número 5, 4, 3. Se você quiser maior, pérolas maiores, número 8, 10, enfim, do tamanho que você quiser. Aqui eu fiz nas cores rosa com vermelho, mas você também pode fazer na cor que você quiser. Você pode fazer duas partes iguais, colocar uma em cima da outra e unir pra fazer o 3D. Enfim, fica aí da sua preferência. Espero que vocês gostem. Vamos lá pra lista do material e pro passo a passo. Então, gente, o material que a gente vai utilizar vai ser pérolas rosa, pérolas vermelha, tamanho número 6, uma tesoura apenas para cortar o nylon. O nylon que eu tô utilizando aqui hoje é o 0,30, tá? Mas você pode utilizar o 0,35, o 0,40, o 0,45 e uma agulha. Eu já coloquei o meu nylon aqui na minha agulha já pra ir adiantando. Aqui na outra ponta, que tá sem a agulha, a gente vai colocar quatro pérolas rosa. E aqui a gente vai dar três nozinhos. Dei meus três nozinhos. No último nozinho, tá? Você dá um nó duplo, que é passar duas vezes a ponta por dentro da volta. Esqueci de mostrar, mas no final eu mostro como é. Que a gente também vai fazer no final, quando for finalizar. Eu vou pegar minha agulha e entrar dentro de uma das pérolas que tá vizinho aqui, o nozinho. Vou puxar meu fio, mas não vou ainda puxar o nozinho. Deixo o nozinho aqui. Aí, aqui, nós vamos colocar... Uma rosa. Uma vermelha. E uma rosa. Nós vamos entrar dentro da rosa em que o fio tá saindo. O fio tá saindo desse lado, a gente sempre entra pelo lado contrário. Vai tá saindo de um lado, sempre entra pelo outro lado. Que é o lado que tá o nozinho. Passei com a minha agulha, vou prender ela aqui. Vou pegar o fio em que o nozinho tá preso, ó. É tanto que ele não se mexe. Se você pegar o outro fio, ó. É o fio das pérolas. O fio do nozinho, tá? E agora, sim, vamos puxar esse nozinho para dentro da pérola. Puxado o nozinho para dentro da pérola, agora é só cortar esse fiozinho aqui, ó. Da ponta pequena que ficou. Cuidado para não cortar o fio que tá utilizando. Aí, é só você terminar de puxar o fio que tá as pérolas. Aí, você entra na pérola rosa e na vermelha. Ficando dessa forma que tá aqui. Aqui, a gente vai colocar uma vermelha. E duas rosas. Nós vamos entrar na vermelha em que o fio tá saindo. Na vermelha e na primeira rosa que a gente colocou. Na vermelha e na primeira rosa que a gente colocou. Agora, nós vamos pôr três rosas. Nós vamos entrar na rosa em que o fio tá saindo, pelo lado contrário, sempre pelo lado contrário. E nas duas primeiras rosas que a gente colocou. E nas duas primeiras rosas que a gente colocou. E nas duas primeiras rosas que a gente colocou. Ficando dessa forma que tá aqui. Mais uma vez, três rosas. Nós vamos entrar. Na rosa em que o fio tá saindo, pelo lado contrário. E agora, a gente vai entrar nas três rosas que a gente acabou de colocar. Ficando dessa forma que tá aqui. Meu fio tá saindo dessa pérola rosa aqui, ó. Aí, aqui a gente vai colocar três pérolas rosas. E novamente, nós vamos entrar na rosa em que o fio tá saindo. E agora, nós vamos entrar na rosa em que o fio tá saindo dessa pérola rosa que tá aqui, ó. Bem pertinho, bem pertinho aqui da minha unha. Aí, aqui, novamente, nós vamos pôr três rosas. Nós vamos entrar na rosa em que o fio tá saindo. Nas três que a gente acabou de colocar. E depois, nessa outra rosa que tá aqui, ó. Perdão, gente. Não é nessa aqui. É nessa daqui que tá aqui no lado do meio. Vou repetir, tá? Porque eu errei. Nós vamos entrar apenas na rosa em que o fio tá saindo. E nessa rosa que tá aqui no meio. E na rosa embaixo dela. A gente não vai entrar nas três rosas que a gente acabou de colocar, não. É só na rosa que o fio tá saindo. Nessa que tá aqui no meio. E na que tá embaixo dela, ó. Vou puxar aqui o fio pra ficar mais firme e dá pra vocês verem, ó. Na rosa em que o fio tá saindo, ó. Depois, aqui de cima para baixo. Na que tá no meio e na que tá embaixo dela, ó. Somente. E aí, é só puxar. Aqui nós vamos pôr duas rosas. Nós vamos entrar na rosa que tá aqui, ó. Na rosa em que o fio tá saindo e na rosa embaixo dela, ó. Ficando dessa forma que tá aqui. Aqui nós vamos pôr duas vermelhas. Nós vamos entrar na rosa que tá aqui. Na rosa em que o fio tá saindo e na vermelha embaixo dela, ó. Aqui nós vamos pôr uma rosa e uma vermelha. Nós vamos entrar na vermelha que tá aqui. Na vermelha em que o fio tá saindo e na rosa embaixo dela, ó. Aqui nós vamos pôr uma rosa e uma vermelha. Nós vamos entrar na rosa que tá aqui, na rosa em que o fio tá saindo e na rosa embaixo dela. Ficando dessa forma que tá aqui, ó. Aqui nós vamos pôr uma rosa e uma vermelha. Agora, nós vamos entrar na rosa que tá aqui, na rosa em que o fio tá saindo e nas duas que a gente acabou de colocar. Ficando, então, dessa forma aqui. Aqui nós vamos pôr três rosas. Nós vamos entrar na vermelha em que o fio tá saindo e na vermelha em cima dela, ó. Aqui nós vamos entrar na rosa que tá aqui, na vermelha em que o fio tá saindo e na vermelha em cima dela. Aqui nós vamos pôr duas vermelhas. Nós vamos entrar na rosa que tá aqui, na vermelha em que o fio tá saindo e na vermelha em cima dela. Ficando dessa forma que tá aqui. Aqui nós vamos pôr uma vermelha e uma rosa. Nós vamos entrar na vermelha que tá aqui, na vermelha em que o fio tá saindo e na rosa em cima dela. Agora nós vamos pôr uma rosa e uma vermelha. Nós vamos entrar na vermelha que tá aqui, na rosa em que o fio tá saindo e na rosa em cima dela. Ficando dessa forma que tá aqui. Aqui nós vamos pôr duas rosas. Nós vamos entrar na rosa que tá aqui, na rosa em que o fio tá saindo e na rosa em cima dela. Aqui nós vamos entrar na rosa em que o fio tá saindo e nas duas rosas que a gente acabou de colocar. Ficando dessa forma aqui, ó. Aqui nós vamos pôr três rosas. Nós vamos entrar na rosa em que o fio tá saindo e na rosa aqui embaixo dela. Ficando dessa forma que tá aqui, ó. Aqui nós vamos pôr duas rosas. Nós vamos entrar na rosa que tá aqui, na rosa em que o fio tá saindo e na vermelha embaixo dela. Aqui nós vamos entrar na rosa em que o fio tá saindo e na rosa embaixo dela. Aqui nós vamos entrar na rosa em que o fio tá saindo e na vermelha embaixo dela. Aqui nós vamos entrar na rosa em que o fio tá saindo e na rosa embaixo dela. Aqui nós vamos entrar na rosa em que o fio tá saindo e na rosa embaixo dela. Aqui nós vamos entrar na rosa em que o fio tá saindo e na rosa em que o fio tá saindo e na rosa em que o fio tá saindo e nas duas rosas que a gente acabou de colocar. Aqui nós vamos entrar na rosa em que o fio tá saindo e na rosa em que o fio tá saindo e na rosa em que o fio tá saindo. Aqui nós vamos entrar na rosa em que o fio tá saindo e na rosa em que o fio tá saindo e na rosa em que o fio tá saindo e na rosa em que o fio tá saindo e na rosa em que o fio tá saindo e na rosa em que o fio tá saindo e na rosa em que o fio tá saindo e na rosa em que o fio tá saindo e na rosa em que o fio tá saindo e na rosa em que o fio tá saindo e na rosa em que o fio tá saindo e na rosa em que o fio tá saindo e na rosa em que o fio tá saindo e na rosa em que o fio tá saindo e na rosa em que o fio tá saindo e na rosa em que o fio tá saindo e na rosa em que o fio tá saindo e na rosa em que o fio tá saindo e na Nós vamos entrar na rosa que tá aqui, na vermelha em que o fio tá saindo e na vermelha em cima dela. Aqui nós vamos pôr duas rosas. Aqui nós vamos entrar na rosa que tá aqui, na vermelha em que o fio tá saindo e nas duas que a gente acabou de colocar. Ficando dessa forma aqui, ó. Meu fio tá saindo dessa pérola rosa que tá bem aqui, ó. Aí aqui a gente põe três rosas. Nós vamos entrar na rosa em que o fio tá saindo e na rosa embaixo dela. Agora nós vamos pôr duas rosas. Nós vamos entrar na rosa que tá aqui, na rosa em que o fio tá saindo e na rosa embaixo dela. Novamente, duas rosas. Nós vamos entrar na rosa que tá aqui, na rosa em que o fio tá saindo e na rosa embaixo dela. Novamente, duas rosas. Aí aqui nós vamos entrar, ó. Nós vamos entrar em cinco pérolas, tá? Nós vamos entrar nessa rosa que tá aqui, ó. Na rosa em que o fio tá saindo. Nas duas que a gente acabou de colocar e depois nessa rosa que tá bem aqui na ponta. Nessa que tá aqui. Aí, na que o fio tá saindo. Nas duas que a gente acabou de colocar. E depois nessa que tá bem aqui na ponta. Ficando dessa forma que tá aqui, ó. Meu fio tá saindo dessa pérola rosa bem aqui, ó. Agora. Aí aqui a gente coloca três pérolas rosas. Nós vamos entrar na rosa em que o fio tá saindo e na rosa em cima dela. Agora, a gente põe duas rosas. Nós vamos entrar nessa rosa que tá aqui. Na rosa em que o fio tá saindo e nessa rosa aqui em cima dela. E aqui nós vamos colocar as duas últimas rosas. Nós vamos entrar nessa pérola rosa que tá aqui. Na rosa que o fio tá saindo. E eu ainda vou entrar nessa outra que tá aqui na ponta. Pronto. Agora tá pronto, ó. Nosso coração com a letra R. Aqui, o seu fio sobrando, você pode entrar dentro de outras pérolas. Eu vou entrar até que chegar aqui pelo meio pra dar nossos três nozinhos finais. É só ir entrando nas pérolas que tiver vizinho a pérola que... A pérola em que a agulha estiver saindo. Só ir passando por dentro delas. Vou entrar aqui. Se o seu fio estiver grande, você quiser dar outra volta dentro de todas as pérolas. É só você fazer isso. Pronto. Cheguei aqui. Tô saindo dessa pérola rosa. Vou dar meu nozinho entre essa pérola rosa e essa pérola vermelha. É só fazer igual lá, a gente fez lá no início, ó. Passa a agulha por baixo da linha que tá entre as duas pérolas. Entra com a agulha dentro da laçada. E aqui, ó. Já dei meu primeiro nozinho. Repete. Passa por baixo da linha. Entra dentro da laçada. Dei segundo nozinho. Passa por baixo da linha. Agora, a gente entra com a agulha duas vezes dentro da laçada, ó. Pra dar um nozinho duplo. Aquele nozinho que eu esqueci de dar lá no início. Mas é só você fazer isso. E aí, você entra na pérola que tá vizinho nozinho. Eu vou entrar na vermelha, porque eu saí pela rosa. E eu vou entrar na vermelha. E aí, ó. É só você puxar o nozinho pra dentro da pérola. Puxou, é só cortar o excesso. Tá pronta a sua letra R. Seu coração com a letra R. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Eu vou entrar na pérola. E aí, ó. Obrigado.